Bom galera, vamos começar aqui, e caraca, que que eu já sou, tá parecendo your murder, ah não, que isso, só por favor fica longe de mim, por gentileza, tá, eu não gosto de pessoas andando do meu lado, eu não tomei banho hoje, não tomei banho hoje, não andei perto de mim, em hipótese alguma, obrigado, ó, já mataram alguém, ó, nossa Jess é tão, mano, julgador assim, mano, não julgues para não ser julgado, a real que eu acho que eu sei, eu tô aqui, eu tô aqui, bom, eu acho que é o TT, é o murder, quase certeza, esse que é o TT, eu nem acho, velho, ó, eu tô na lua, velho, que legal, acho que aqui é a lua, é, espero que seja, é, olha ali, nossa é o TT aqui mesmo, galera, não é o espaço, ó, space, de final, eu não vou lá não, o que é, mano, ele tava na lua, e onde era a lua tava cheio de corpo, cadê eles, cadê eles, mano, ô Cronus, tem alguma coisa que você queira mostrar pra mim, não, mano, quero saber cadê eles, velho, ô Cronus, tem alguma coisa pra falar que você quer mostrar pra mim, ô Cronus, tem alguma coisa pra falar que você quer mostrar pra mim, ô, teu cara morto aqui, calma aí, cuidado, ai meu Deus, ai meu Deus, a gente vai fingir que não sabe de nada, tá, eu tô aqui, ó, de boa, com Cronus, Cronus, eu sei seu segredo, mas eu fingo que não sei, mano, vou falar uma coisa pra vocês, o negócio tá meio louco porque eu sou detetive, calma aí, é o Cronus, é o Cronus, atira ele agora, não foi ou não, velho, é o Cronus, é o Altê, é o Altê, é o Altê, é o Altê, você sabe que é o Altê, eu não posso ser, é o Cronus, olha o Cronus aqui, é o Cronus, eu vou atirar no Altê, é o Cronus, eu vou atirar no Altê, eu vou atirar no Altê, atira, atira no Altê, atira no Altê, é ele, Cauê, eu vi ele, Cauê, com a espada, mano, é o Jess, não é o Jess, não é o Jess, demora o Cronus, até o Altê te falou, ah, cara, pai, ah, mataram o Cauê, mano, consegui matou o Cauê, filha da mano, ah, mano, droga, aê, tá vendo, tá vendo, a vingança nunca é prena, Cronus, descobri que foi você, eu falei, eu falei que eu sabia do segredo dele, mano, a galera não me agitou, ô, TT, eu devia ter confiado em você, é verdade, galera, eu devia ter confiado no TT, velho, desculpa, eu tô querendo no Altê, na primeira oportunidade de matar ele que eu tive, eu mato mesmo, nossa, caraca, Jess, não jude, eu te amo, meu querido, hashtag, galera, gratuito, mano, é isso que a gente fala, galera, hashtag paz, já está de paz, paz e mãe, ô, galera, novo mapa, pra quem não conhece, esse mapa é muito legal, que você pode trocar por poção, é muito legal, ó, paz e picareta, que que é isso, misterio e potion, olha, peguei uma, você pode pegar uma, é, é isso que eu falei agora, acabei de fazer, nossa, 10 segundos de slones, vou comprar outra, é, então, pode vir uma coisa muito ruim, ah, esse mapa aqui eu não sei jogar não, nossa, já, te mataram, galera, te mataram? Quem você acha que era, ô, Cronos, fala aí, fala aí, não sei, velho, foi o Jess, ô, Cronos, pode falar que foi o Jess, opa, eu tô vendo aqui, galera, tô vendo o assassino, viu a cena, tô na cena do crime aqui, ó, o Cronos morreu dentro da poção, mano, que maldade, velho, que maldade, ó, galera, o negócio tá bem louco, né, já conheço o Baixa Memória, já estou com o arco em mãos, e agora eu vou pegar uma, mystery pot, ó, uou, 14 segundos, ai, morri, Galera, galera, é, é uma menina, é uma menina, é uma menina, é uma menina, é um panda, 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 um panda, corre do panda, corre, mano, a primeira oportunidade, Ah, meu Deus, assassino, corre de um panda, Cauê, você viu um panda, corre de um panda, Cauê, você ainda tá, atrás de você, não, 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 pega a poção, Cauê, você vai dar ruim, ó, o panda tá chegando, Cauê, Aí, morreu, panda, eu ia, ó, vou tomar a última poção, que eu queria saber o que que era, ah, nossa, só vem coisa ruim pra mim, velho, que isso, parece ser Harry Potter aqui, não parece? Eu fiz uma barra de ouro nesse jogo, não fiz nada, nada, nossa, esse mapa parece, ó, galera, parece que a gente tá no mapa do Harry Potter, não parece? Parece. Hã? Mó mapa do Harry Potter? Beleza. Bom, agora eu tenho certeza que eu vou ganhar, né, então, né, é isso. Será? Será? Ou será que não? Ou você é murder? Nossa, eu sou murder. You are murder. You are murder. É, murder? You are murder, não, sou eu. Alguém disse murder? Mano, se for o Kronos de novo, eu vou ficar bravo, velho, se for o Kronos de novo, eu vou ficar muito bravo, nossa. O Jazz é o nosso ouro. Sai, Kronos, sai, Kronos. É o Jazz, cuidado, cuidado com o Jazz, galera. Sou eu, galera. Galera, ó, eu vou ficar de bobs aqui mexendo no PC, que eu encontrei, eu não quero nada, não quero morrer também, eu não quero ter que fazer nada do tipo. Não quero matar nem morrer, né? A gente já tem um corpo aqui no meio do caminho. Posso? Ô, mano, vocês vão ver que no meio do caminho vai ter um corpo parado aqui, velho. É, Jazz aqui, vem cá. Eu tô indo, mano, eu tô indo. Veja, Jazz. Não quero ver não, quero ficar perto de você não, filho. Nossa, tem um animatronic. Cara, é você, cara. Vai, Calê, Calê tá aqui também. Corre. Ih, Ihhh. Eu tenho aqui agora, e agora? Vem cá, Calê, vem cá, vem cá. Não, é você, né, é TT. Vem cá, não, não, não. Se eu morrer, o Kronos tá aqui de prova, vem cá, mano. Vem cá, cara. Não. Até, vamos conversar. Eu posso te ajudar, TT. Eu posso te ajudar. Eu tô apreensivo. Ah, tem um corpo aqui. Ela era tão linda. Que isso, é o Authentic, mano? É eu, mano, é meu primo, velho. Por isso que eu tô triste. Os caras estão até longe do Authentic, né? Ah, a Border, velho, é uma menina de branco e rosa. Quem que tá? É uma menina? Galera, eu tenho uma segredo. Isso é Gulli. Isso é Gulli. Isso é o detetive, né, safada. Eu sou o detetive. Ah, é. Então dá um tiro pro alto aí, Kronos. É tiro, porrada e bomba. Que isso? Moleque matei. Matei, moleque. Moleque matei. Moleque matei. Moleque matei. Moleque matei. Ó, agora eu vi que tá tudo no Hypixel World. Calma aí, calma aí. Eu tive a cuidar do meu primo, mano. Quem encontrar ele, salva ele. Aqui, achei seu primo. Caraca, hoje é um murder no parque de diversões aqui. É um parque de diversões aqui. Calma aí, cuida do meu primo, Calma aí. Cuida do meu primo. Eu tô com ele, ó. É que eu tava porto lá naquela hora, velho. Ah, tá. Eu não vi, ele tava sem skin pra mim. Ele tá aqui, ó. Sério? Tava. Ó, galera, eu tenho um... Gostei mais dele que era Authentic. Ih, nossa. Olha lá, Jazz. Aqui tem um negócio secreto que eu nunca descobri. OTT, você que é bom de inglês, vem pra cá. Aonde você tá, pelo menos? Ih, mano. Ah, Authentic, que é bom de inglês, não. É, ele quer matar ele. Só pode... Aqui, Jazz, volta, volta, Jazz. Volta aí, Jazz. OTT, 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 oTT. A Panda é a Panda. A Panda é a Panda. A Panda é a Panda, é a Panda. A Panda é a Panda, é a Panda. Qual é o Authentic? Qual é o Authentic? Nem vou, mano. Tô pegando ouro. Mas é a Panda tá aí? OTT, oTT, oTT. Ultra Hard, limited edition. Não tem nada aqui, mano. Mas lá em cima tem. Vamos lá em cima, ó. Vem cá. Segue eu. Mas pra quê? Você vai lá... Pra quê? Tem um negócio lá em cima, vem ver, ó. Mano, olha esse cão aí, velho. Não, se fosse o Cauê, ele já te matava. É, já te matava. Não, velho, é a panda, é sério. Aqui, ó, o Jazz, ó, você pode escolher uma das portas, né? Que isso? Eita. Que que é, Jazz? Que isso? Eu virei o trem de time agora, galera. Mano, morreu uma galera aqui no trem, velho. Nossa! Como assim? Quem é autêntico? Que trairagem, velho! É o Jazz, é o Jazz, é o Jazz. É, não, 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 o Jazz, não. Mano, eu ca... Ah, mano, eu apetei. Você morreu? Eu morri, eu caí. Até mais, Cronos, até mais, Cronos. Tchau, tchau, tchau. Peguei, mano, meu. Peguei a montanha-ruz. A panda tá ali. Socorro, mano. Panda, 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 panda. Can a girl, can a girl. Cadê a panda? Aí, galera, é a panda. Vai, vai, vai. Ah, qual é, velho? Que roubo. Eu atirei, a minha flecha tava no ar, velho. Relaxa, deixa comigo, galera. Olha o TT ali, velho. Ali, ó, tô vendo. Ó, só relaxa. Vocês acreditam, mano? Vocês conhecem a Mecha? Então é que vocês deixam, velho. Não, galera, quem acreditou no TT, digite dois no chat. Galera, 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 Cauê. Tem uma pessoa aqui especial que ela, mano, queria deixar uma mensagem pra gente, mano. Diga. Cauê, com você tudo a ver. Cauê, como vai você? Ó, o pai autêntico chegou aqui, pai. Oi, Cicelio, oi, Cicelio. Mano, é o pai autêntico do meio. Cauê, com você. Invasão, invasão no vídeo, velho. Calma aí, ó, eu tô jogando com o meu pai aqui agora, mano. Rapaz, matei. Que isso, matou? Cadê? É moleque, matei, rapaz. É moleque, matei. Eu vi, moleque, matei. Eu tô procurando, eu preciso de mais um ouro, velho. Se eu não tivesse gastado na montanha... Ela tá doente, Cronos, cuidado, Cronos. Eu tô vendo, eu vi ela pro outro lado, mano. Eu só preciso de um ouro. Eu, se eu não tivesse gastado na montanha russa... Nossa, Cronos. Errei, corre muito, gente, corre muito, gente. Ah, morri, velho. Vai, T.T., eu tô atrás de você. Vai, T.T., vai, eu tô atrás de você. Vai, vai, vai. Vai, T.T., agora é com você. Ih, ó. Tu tá rimando. Cadê ela, mano? Eu vou caçar uma montanha russa. Hoje é dia de caçar. Ela vai na montanha russa, Tentic. Vai, vai, vai. Tá chegando, tá chegando. Olha aí, olha aí, olha aí. Aqui, desse lado? Aí, olha aí, olha aí, olha aí, mano. Nossa, ela tá lá em cima. Ela tava na montanha russa, velho. Ela vai descer ali, Tentic. Mano, só espera, ó. Vamos ver. Ah, não, T.T., ela sabe que você tá olhando pra ela. Ela sabe, ela sabe. Ela sabe, ela é inteligente. Ela é inteligente. Ela vai, ela não vai botar a cara, ela não vai. Eu tô na vantagem, eu tô na vantagem. Vai mais perto, mano. Ih, agora acabou a vantagem. E agora? Eu não pego a flecha. Agora, não, não, é 10 ouros, é 10 ouros. Não, 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 não. Relógio na arma, calma. Vai recuperar. Não, não. Mano, não recupera a arma, velho. É porque, ah, não é dele, não é dele, não é detetive. Ela tá indo embora, galera. Eu tô atrás dela. Panda, 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 panda. Eu tenho que pegar 10, mano. Eu tenho que pegar 10. Aí, peguei, mano. Peguei o bol do detetive. Cadê ela, mano? Ela tá andando pelo mapa. Aqui, aqui, aqui. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. É, ela tá naquele... Ah lá, ela desceu agora, desceu agora. Não, não, pro outro lado. Pro outro lado, pro outro lado. O oposto, isso, aí, aí. Ela tá aí, ela tá aí. Caraca, que muita gente morta, meu Deus. Eu não posso olhar. Vai perto dela, vai perto dela. Eu não quero olhar, eu não quero olhar. Tá recarregando. Cinco segundos, mano. Deixa ela tacar a faca. Ela vai perder, mano. Vai perder. Perdeu! Uhul! E ainda vou dar um tiro nela. Nossa, aí, não deu certo, mano. Aí sim, hein, mano. Essa foi muito legal, né, velho? Porque a gente conseguiu provar que o parque é um lugar legal pra se morar. Eu morri muito rapidamente. Mas... Morrei também. É um lugar legal pra se morar. É um lugar super legal, né? Porque eu morri rapidamente. Mas agora é o seguinte. Deixa eu até... Ó, peraí. Escuta aqui, ó. Ah, quebrei a mão. Pronto. Estralei a mão. Galera, eu só queria falar que eu tenho 18% de ser o murder. E eu sou o murder. Obrigado. Valeu. Mano, que não custa nada nesse negócio, velho. Valeu, Jazzguz. Eu não posso falar o que eu sou. Minha mãe não deixa eu falar o que eu sou. Calma aí. Fala pra mim um paradoxo doxal, mano. Que isso? Paradoxal. Paradoxo doxal. Paradoxo doxal. Pronto, falei. Paradoxo doxal. Ô, Jazzguz. Galera, eu vou falar só uma coisa pra vocês. Eu vou assumir pro Brasil. Eu sou o detetive. Quem quer batirar no autêntico? Mano. Eu quero, eu quero. Por favor, Croc. Ó, vamos fazer o seguinte, galera. Eu duvido. Eu duvido. Se esse vídeo pegar 10 mil likes, a gente bate no TT, velho. Não, a gente bate no TT. Não, a gente atira no TT. Que isso. Eu quero. Mano, eu tô quase atirando no autêntico, velho. Tô quase atirando no autêntico. Vai, dá. Ó, galera, a gente tá olhando agora. Pode atirar. Peraí, fala pra mim. Pode atirar no autêntico. Galera. Atira, atira, atira. Ih, não, não atira não. Acho que não é ele, não. Atira, Cronos, viu? Vai, mano. Vem cá, então, atira. Atira, atira. Vai, atira, mano. Vem, vem, vem. Atira aqui em mim, Cronos. Ih, quase que passou, hein, velho. Vai, vai, vai. De novo, de novo, de novo. Galera, eu vou atirar no autêntico, mano. Eu não sei por que, mas eu vou. Ai. Tira, errou de novo. Ih, vem, mano. Ah, não. Vai por cima. Oi, que onde é que eu fui? Que isso? E aí, galera, atira aqui, Cronos, hein? Nossa, eu vi. Corre. Tchau. Falou seu lixo. Não. Falou. Não. Não. Galera, é o Jazz, mano. É o Jazz, Gucci. Jazz, Jazz, eu fico do seu lado. Eu prometo. Eu prometo. Nossa, lasqueira. Você me assustou, Cronos. Cronos, não é? É o Jazz, Cronos. Dá um tiro no Jazz, velho, logo. Nossa, mano, tá demorando demais. Nossa, velho, o cara entrou na frente. Ah, eu entendi. É que mudou, mano. Eu tô acostumado. Você morreu, velho. Eu matei o cara inocente. Ô, mano, agora mudou. O Jazz era assassino. Ele não sabia que ele era assassino. Será que ele não sabia? Ou ele tava zoando a gente? Ô, mano, eu não tô aprendendo a atacar a estreia, não, velho. Não, eu falei pra... Mudou, agora tem cooldown. Agora tem mó cooldown gigantesco. Não, mas não é cooldown, não. Tem que dar um charge, fraga. Tipo... Mano, o TTT tá morto aqui, velho. Oi, TTT. Esse aqui também é ruim. Não, 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 Jazz. Por favor. Por favor, Jazz. Vai, Jazz. Vai, Jazz. Vai, Jazz. Bota no direito, Jazz, não é não? Ai, 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 ai. Falou! Falou! Ah, entendi. O que eu reaparecia, mano? O que é, Jazz? Tem que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que segurar, eu tenho que deixar rolar, tá ligado? Mirei e deixei rolar. Nossa, eu consegui escapar, eu sou muito bom. Vai, galera. Pega aí, pega aí. Vou matar o Jazz, galera. Vou matar ele. Falta um minuto só. Ah, Branca, eu não vou naquela sala lá cheio de caixa, não, wei. Vai, tem uma com todo mundo, mano. What the fuck, velho? Nossa, é muito esparro aí se tacar a faquinha agora. Cadê o Jazz? Cadê o Jazz? Eu não te matei ainda, não? Não, você é noob. Você é noob? Você é noob? Vem cá, então, vamos encontrar. Onde é que a gente vai encontrar? A morte doida é aquela pessoa lá. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Tá, tô chegando. Não, não me atira ainda não. Não, o que? É. Não, a gente tá fazendo a... Chupa! Ah, que baixa da hora! Mas não é você, não? Ah, que isso? Você foi muito baixo, mano. Mas, peraí. Oxi. Ué? O modelo era o Jazz. Era o Jazz? Oxi. Aconteceu, mano. Não acabou a partida? Ah, não. Eita. E aí? E aí, galera. Quem que foi no final da semana? E aí que o bagulho bugou, mano. Mataram o Jazz. Não, era o Jazz, velho. Tinha certeza que era o Jazz. Sabe por quê, mano? Não, era o Jazz. Só que você matou ele de uma forma desleal. Aí o jogo não acertou. Ah, beleza. A gente combinado, velho. Eu tava te esperando. Ah, mas você nem viu de onde eu vim. Mas era eu mesmo. É que aconteceu? Só se tiver dois assassinos, mano. Desleal, mano. Caraca, velho. Essa palavra foi tão boa quanto o Larapio. Será que tem dois assassinos, velho? Tomei a pergunta agora. Não, não é. Não pode ser. Então, aconteceu alguma coisa, velho. E aí, galera? Será que tem dois ou um, velho? Mano, eu não sei, velho. Galera, vai descobrir agora. You win! Eu ganhei! Eu ganhei sem fazer nada na partida. É, porque você é... Eu ganhei sendo uma vítima, velho. Basicamente isso, velho. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa mais uma coletana de Minecraft Murder. Se você curtiu com toda a galera, não se esquece do gostei. Compartilhe nas redes sociais. E é isso. Muito obrigado. Um grande abraço. E falow! Tchau! Tchau! Falow!